Agora, Maurício Manielli Tá aqui, ele não aparece pra cantar? Eu canto! Seja por isso aí Eu achava que você Beijava minha boca Era tão bom Ia Destrizando no meu corpo Me deixando louco Terra disso tudo Era só sonho O que é tão fácil é você Porque eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você eu não vivo nenhum segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era amor Amor te ver sorrindo Ah, que lindo Que lindo, que lindo É pelo ser Paixão pra vida inteira De carinha minha Ainda sereia Vem me dar Seu amor Vem que eu quero Vem que eu quero você Vem que eu quero você Meu bem querer Não é mais soltada Em plena madrugada Você vem surgindo Sem você Sem você eu não vivo Sem você eu não vivo Meu bem querer Meu bem querer Vem que eu quero Vem que eu quero Vem que eu quero você 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 Vou lá abrir a porta Estou acompanhando bem na música Quero ver me matar Vem no ouvido Número 4. Número 5.